Síndico. Terceirização agora tem selo de qualidade. O Síndico Condomínio e o Seicom DF, com o apoio da Asprecom, criaram o selo de certificação e qualidade, com a finalidade de resguardar os empregados terceirizados que trabalham em condomínios, síndicos e demais contratantes de serviços de asseio e conservação. As empresas certificadas passarão por um rigoroso sistema de análise para se certificarem. É mais segurança para quem trabalha e para quem contrata os serviços em todo o Distrito Federal. As empresas detentoras do selo de qualidade estarão um nível acima das demais, no que tange a credibilidade de saúde financeira e de não precarização da mão de obra aliada à qualidade dos serviços. Exija este selo. Ele protege o trabalhador e os condomínios. Informações 3039 8033 3225 9552